Oh, 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 yeah Vou herder o meu castelo Ferro em matelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez voltar Para vencer, me levantar E assim crescer Unhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E que vem comigo Cega o bonde pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão 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 E me fez voltar Para vencer Me levantar E assim crescer Unhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito, vem comigo Queto o bonde pesadão Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, dão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, dão Pesadão, dão Depois Brasil